Bom dia! Aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir a Prova de CEDERG 2023, primeiro semestre, questão 36. Projeto não, né? Essa é a última questão. Estamos realmente destruindo a prova aí para ajudar vocês a passar nessa universidade maravilhosa aí que dá oportunidade para um monte de gente, né? Porque ensino à distância te dá a possibilidade, por exemplo, trabalhar e estudar, coisa que é tão comum na luta das pessoas aí, combinado? Então, aproveitar aí para fazer uma pequena homenagem à CEDERG. E essa questão diz o seguinte. Um grupo, 58 formandos da Escola de Engenharia da Universidade, 28 fizeram Engenharia de Produção. Então, 28, Engenharia de Produção. 18 fizeram Elétrica. E 12, Engenharia de Telecomunicações. Cada formando concluiu apenas um dos três cursos. Não, bom, quer fazer dois cursos ao mesmo tempo, né? Vamos combinar que é complicado. Para conseguir uma comissão de formatura, deve-se escolher, obrigatoriamente, dois estudantes de cada um dos cursos. Quantas maneiras distintas pode fazer uma comissão? Bem, vamos ter seis vagas aí, né? Uma, duas, e... Vou fazer menorzinho, senão não vai caber. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vagas. Legal? Então, vai ter aqui no 28 de Engenharia de Produção. Então, você tem duas vagas aqui ocupadas por alunos P de Produção. Você vai ter Elétrica. Então, vai ser duas vagas do pessoal aí chocante e 12 de Telecomunicação. Então, você vai ter aqui duas vagas do pessoal da Tele. Legal? Então, a primeira coisa é o seguinte. Não dá para um aluno ser os dois representantes, né? Ser a pessoa que vai representar e depois ser de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem reposição. Uma vez que você sorteou um dos, por exemplo, 28 alunos aqui do curso de Engenharia de Produção, a segunda vaga vai ser para 27. Então, a primeira vaga eu tenho 28 pessoas aí para brincar e na segunda é 27. Beleza? Aí, fica uma coisa assim que você pensa aqui, até eu vou conversar aqui com as respostas. Você vai ter que somar ou vai ter que multiplicar? Vai ter que multiplicar sempre ou vai ter que somar algumas vezes? Bem, qual o princípio de contagem? O que você vai usar? Quando você pensa em uma coisa e outra, você usa o princípio multiplicativo. Quando você pensa ou uma coisa ou outra, você usa o princípio aditivo. Legal? Então, por exemplo, digamos que você tem dois jogos do teu time lá e você está esperando um resultado, está torcendo aí que seu time seja campeão, tenha vaga na Libertadores, por aí vai. Uma coisa é o teu time ter que ganhar um jogo e outro. Outra coisa é ganhar um jogo ou outro. Ficou claro isso? Então, olha só. Você quer um aluno da produção e outro aluno da produção. Então, é princípio multiplicativo. E depois que você tiver isso, você vai querer dois alunos da produção e dois alunos da elétrica. Então, é mais uma vez o princípio multiplicativo. Então, tudo no princípio multiplicativo, se você quiser eliminar alguma coisa, já pode dar adeus à letra A e à letra D, facilitando aí a tua vida na arte do chute. Legal? Continuando aí, vamos seguir a mesma lógica para o pessoal da elétrica. Eu tenho 18, beleza? E depois eu vou ter 17, porque o aluno não pode repetir, não pode ser o mesmo representante, duas vezes o mesmo representante. Não tem reposição, como eu já falei antes. E, finalmente, você vai ter 12 de telecomunicações para a primeira vaga e 11 para a segunda. Legal? Agora, repara aqui o seguinte. Repara que você tem duas coisas da mesma espécie aqui. São dois alunos que você vai ter aqui da produção. Então, repara aqui. Digamos que você tenha a letra A, B e C. De que forma você pode fazer? Você pode fazer A, C, B, você pode fazer B, A, C, você pode fazer B, C, A, você pode fazer C, B, A ou C, A, B. Você tem seis formas diferentes. Agora, de três letras, o nome mais bonitinho do que eu imagino é o da minha esposa. É Ana. Então, você pode perguntar em Ana, em A, e em Na, A. Você só tem três formas diferentes. Por que o A é repetido? Por que você tem essa conta aqui de seis possíveis, mas você vai ter que dividir por dois devido à repetição. Na verdade, é dois fatorial, né? Porque se você tem três repetições, seria dividido pelo fatorial ali. Mas, para matar a questão, basta você enxergar isso. O que vai acontecer aqui? Como você vai ter gente da mesma espécie aqui no P, você vai ter que dividir por dois para poder saber bonitinho. Então, vinte e oito vezes vinte e sete, dividido por dois, vezes dezoito, vezes dezessete. Pelo mesmo alógico, mesma espécie aqui, dividido por dois. E, finalmente, doze vezes onze, tudo isso dividido por dois. Então, já dá para enxergar o resultado aqui, né? Porque na letra C, estava ali multiplicando todo mundo aqui. E na letra B, você está dividindo por dois aqui. Vinte e oito por dois, dezoito por dois e doze por dois. Legal? Que é justamente o que a gente vai fazer aqui para ter o resultado final. Quatorze vezes vinte e sete, vezes nove, vezes dezessete, vezes seis, vezes onze. E você pode marcar, felizão, Larry B de Beatles. E não se fala mais nisso. Falo sim, né? Toda boa prova de ensino médio tem que ter pelo menos uma questãozinha de análise combinatória para poder fechar bonitinho, né? Eu sei que isso aí é um terror para alguns de vocês, mas paciência, né? Porque é uma área da matemática que a gente tem que dominar para poder fazer curso superior na área, né? Isso aí não tem muito jeito, não. Dito tudo isso, vamos fazer a nossa despedida. Especial hoje porque estamos fechando mais um vestibular. Lembrando que a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para poder fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.